Começando por direitos individuais. Ah, não, você vai começar com direito fundamental, sim, porque nas nossas aulas de reta final eu priorizei toda a parte teórica, né? Mas não tem como, prova da FGV, você encontrar lá alguma questão sobre direito fundamental. Então, é um assunto muito importante, inclusive, para vocês também, beleza? FGV, dentro da parte de artigo 5º, o que mais cobra na prova? Diferente de outras bancas, gente, que trabalham muito a parte dos remédios constitucionais, esse não é carro-chefe da FGV, para artigo 5º não, remédios constitucionais não. O que normalmente a banca trabalha? E sabe-se lá por que motivo, ela gosta muito de trabalhar a liberdade de consciência. É a banca que mais cobra essa parte de liberdade de consciência. Lá nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, inciso 8º do artigo 5º. Professor, o que é essa liberdade de consciência? Então, o texto constitucional diz que ninguém será privado de direitos em decorrência da liberdade de consciência. O que é isso? É o direito que nós temos de pensar, de ter a nossa própria consciência, a nossa própria convicção, a nossa própria vontade. É isso que é liberdade de consciência. O direito que você tem de pensar a respeito de algo. E aí, isso vai gerar para você convicção de natureza religiosa, filosófica, política. E você não pode, então, ser nem mesmo por lei, obrigado a agir de modo contrário à sua crença religiosa, à sua convicção filosófica ou à sua convicção política. Essa é a proteção constitucional, que a gente chama de liberdade de consciência. Então, o texto fala que ninguém pode ser privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Hum, mas essa proteção não é absoluta, né? Então, a própria Constituição diz assim, salvo se as invocar, para eximir-se de cumprir obrigação legal a todos impostos e a prestação alternativa fixada em lei. Prestação alternativa também fixada em lei. Essa norma constitucional aqui, a FGV também gosta de cobrar isso, ó. É uma norma de eficácia contida, tá? Vamos interpretar direitinho. Então, o que é o direito? O direito é de liberdade. Eu não posso ser constrangida, nem mesmo por meio de lei, a agir de modo contrário às minhas convicções. Essa é a proteção constitucional, crença religiosa, convicção filosófica ou política. Agora, se para aquela situação, para aquela obrigação estabelecida por lei, a lei também criar uma prestação alternativa, a alternativa eu tenho que cumprir, porque se eu não cumprir, eu serei penalizado. O direito não é absoluto. Por isso que o texto constitucional cria aqui um salvo, se as invocar para eximir-se de cumprir obrigação legal a todas impostas e a prestação alternativa fixada em lei. Então, clássico exemplo aqui, cumprimento do serviço militar. Nós sabemos que o serviço militar, para os homens, é obrigatório no Brasil. Agora, eu vejo lá o João pacifista. O João religioso, ou por motivo filosófico, o João pacifista. Imagina um pacifista sendo treinado para a guerra, portando arma de fogo, recebendo treinamento para a guerra. Lógico que isso é absolutamente incompatível com as convicções do João. Então, neste caso, em tempo de paz, ele não pode ser obrigado, nem mesmo pela lei, a passar por esse constrangimento. Note que no exemplo que eu usei é tempo de paz, tá? Tem uma situação de guerra declarada, aí o João não vai dizer não vou para a guerra não, porque eu sou religioso, espertinho, né? Aí não se fala disso. Mas em tempo de paz, ele pode se recusar a cumprir aquela obrigação fixada pela lei. Bom, mas é que essa lei criou a prestação alternativa para esses casos. Diz, olha, não necessariamente o João será dispensado a obrigação. Pode ser que ele venha a ser recrutado e naquele período que ele tenha que fazer um serviço administrativo, do tipo arrumar papelada, ajudar a fazer comida, limpar o banheiro. Aí o João fala, não, não, isso é muito chato, isso aí eu também não vou fazer. Hum, agora a gente tem um problema. Ele deixou de cumprir a obrigação que a lei estabeleceu. Mas ele deixou também de cumprir a prestação alternativa fixada por lei. E neste caso, ele será penalizado. Professor, e a penalidade vai ser qual para ele, não? A privação dos direitos políticos nos termos do artigo 15 da Constituição. Vocês leram lá no artigo 15, sim, que deixar de cumprir a obrigação legal a todos os impostos e a prestação alternativa fixada em lei nos termos do artigo 15 e 18, que é o que eu estou trabalhando com vocês, gera consequências para a pessoa. Que é qual a consequência? Suspensão dos direitos políticos, direitos ativos e direitos passivos. Joinha? Maravilha. Beleza. E essa é uma norma de eficácia contida. O que isso quer dizer, não? Quer dizer que a aplicabilidade é imediata. A norma constitucional é completa ao prescrever esse direito de liberdade. Então, para que eu usufrua dessa liberdade de consciência, não tem necessidade de lei regulamentadora, não. Quando a lei surge, a lei surge para restringir a minha liberdade. Como nesse caso que eu citei, o exemplo do serviço militar. A lei está criando alternativa, e quando ela cria alternativa, ela restringe a liberdade. Ah, o João achou que ia ser dispensado, né? É, João, não é fácil assim, não. Você vai ser recrutado, não vai ficar com um fuzil na mão. Não vai receber o treinamento de guerra, mas dispensado você também não vai. É alternativa. Então, a alternativa restringe aquela liberdade, restringe a norma constitucional. Por isso ela é chamada norma de eficácia contida. Então, FGV, na maioria das questões, quando cobra isso, cobra o texto constitucional mesmo. E cobra a interpretação do texto, como acabei de fazer aqui com vocês. Há muitas questões assim. Agora, caso a banca queira trabalhar a jurisprudência sobre esse tópico que ela gosta. Bom, pode ser que ela queira cobrar decisões do STF, que envolvem a liberdade de consciência, liberdade de crença religiosa. Hum, há pessoas que são sabatistas, né? Elas guardam o sábado para culta a Deus e não exercem atividade secular no sábado. Adventistas do sétimo dia, judeus, dentre outros. Gente, como é que fica com uma pessoa que guarda o sábado, sendo que é possível ter prova do concurso no sábado? E aí? Aí tivemos o caso analisado pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que não tem lei que regulamenta isso. Tem uma lei nacional de concurso? Tem nada. Infelizmente, não tem, né? Então, nós tivemos um candidato aprovado para um cargo aí de segurança pública. Não sei se foi PRF ou Polícia Federal, mas foi um concurso nacional. Eu não sei porque estava em segredo de justiça, né? A sócia específica daquela pessoa. Mas ele fez um concurso de alcance nacional que foi aprovado na prova Objetivo em primeiro lugar. Daí, ele marcaram o TAF dele, o teste físico. E marcaram o teste físico para acontecer no sábado. Na região dele, o teste físico seria sábado. E ele é adventista do sétimo dia. Então, ele não pode fazer a prova no sábado. Mas ele olhou. Como era um concurso nacional, ele ia ter prova sábado e ia ter prova domingo, a depender do estado. No estado dele era sábado, mas no outro era domingo. Então, o que ele fez? Ele procurou a administração pública, relatou o caso e pediu para fazer a prova no domingo, no outro estado. Mas às custas dele. Ele queria se deslocar, pagar, por esse deslocamento lá para o outro estado. A administração pública falou, não. O seu estado é sábado, você faz a prova sábado, se você não fizer esta forma. Então, perceba, a administração pública não reconheceu o direito de João pela falta de lei que regulamenta uma alternativa, no caso, dos adventistas do sétimo dia. Porque não tem lei que regulamenta isso. Ela falou, não tem lei, então você não tem direito. Então, você que sabe se você vai fazer a prova ou não. Olha que falta de razoabilidade. Então, ele judicializou, a Justiça Federal garantiu que ele fizesse prova no outro estado. A União é incrível. Ela recorre de tudo. E recorreu disso até o Supremo Tribunal Federal. E quando chegou lá o Supremo Tribunal falou, União, que falta de razoabilidade, né? Você tem que reconhecer o direito da pessoa. E essa é a parte que eu quero que vocês guardem. Cabe ao Poder Público reconhecer o meu direito de liberdade de consciência. Esse direito não está condicionado à existência de lei e regulamentadora da matéria. A lei não tem o propósito de tornar a norma constitucional exercitável. A lei tem o propósito de restringir a norma constitucional. A norma é contida. Ela não é limitada. Não tem dependência de lei para produzir a integralidade dos efeitos. Então, cabe à administração pública reconhecer o direito do João ao adventista. Mesmo não tendo lei. Só que neste caso específico, o Supremo trouxe a regulamentação e falou assim, ó, para garantir o direito dele. Desde que não fira a isonomia com os outros candidatos. Do tipo, todo mundo vai fazer prova sábado, só um candidato que vai fazer domingo. Não. Não pode ferir a isonomia. Neste caso, tinha ofensa à isonomia? Não, porque ele já ia ter prova mesmo sábado e domingo, conforme o Estado. Então, não tinha ofensa à isonomia. Aí o Tribunal disse, desde que não fira a isonomia e desde que também não crie ônus para os cofres públicos. Neste caso, não estava criando ônus nenhum. Estava criando ônus para ele. Porque ele que tinha que se deslocar do Estado para o outro para fazer a prova. Então, o Tribunal reconheceu o direito. Moral da história. Cabe ao Poder Público reconhecer o nosso direito, ainda que não tenha lei regulamentadora da matéria. A norma é de eficácia contida. Então, o que mais cai quando se trata de prova FGV é isso aqui. Bom, outra coisa, pode ser que o examinador queira cobrar também de vocês. De vez em quando cai na prova da FGV e, como o assunto é bem atual, tem a decisão da STF de 2023, pode ser que a banca queira explorar. O que, Nelma? Os crimes que são insuscetíveis de graça ou de anistia. Vou apagar aqui, então, tá? Porque o texto constitucional faz uma lista de crimes inafiançáveis, uma lista de crimes imprescritíveis insuscetíveis de graça ou de anistia. Então, vamos lá. Os crimes inafiançáveis são seis e é claro que vocês memorizaram. Não é? Sabia que vocês tinham feito a memorização. Então, fala. Quais são os crimes inafiançáveis? Então, vamos anotar. O racismo é um deles. Foi o que vocês falaram. Foi, eu vi daqui. Racismo, o que mais? A ação de grupos armados. As milícias. A ação de grupos armados. O que mais? O terrorismo e a tortura e o tráfico ilícito de substância entorpecente e drogas afins e os crimes hediondos que forem definidos por lei. Então, esses crimes aqui são os inafiançáveis. Agora, há dois crimes que são imprescritíveis. Em que o Estado não perde o poder punitivo, né? Em decorrência da prescrição. Então, há dois crimes imprescritíveis. Quais são eles? O racismo e a ação de grupos armados. Esses são os crimes imprescritíveis. Os dois primeiros que eu coloquei ali. Ah, professora, não tem uma coisa que o Supremo Tribunal Federal diz que a injúria racial também é um crime imprescritível? Tem essa coisa. Mas o que é isso aí? O Supremo entendeu que a injúria racial é, na verdade, uma ramificação do racismo. É uma espécie do crime de racismo. E sendo o racismo o crime inafiançável e imprescritível, a injúria racial também é inafiançável e imprescritível. Então, a injúria racial não é injúria qualquer. A injúria racial foi equiparada a racismo. É crime inafiançável e imprescritível. Na injúria, o que eu quero? Eu pretendo ofender a pessoa. Na injúria racial, eu ofendo a pessoa em decorrência da etnia ou da religião da pessoa. Isso é injúria racial. E no racismo, em decorrência do preconceito racial que eu tenho, eu instigo ou promovo um tratamento discriminatório que restringe ou é capaz de restringir os direitos de alguém. Então, sendo assim, a injúria racial é uma ramificação do crime de racismo. E por isso o tribunal entendeu como sim crime inafiançável e crime imprescritível. Sabia que vocês iam perguntar isso aí, já estou logo falando aqui. Beleza, os outros quatro crimes que sobraram ali são crimes insuscetíveis de perdão. Então, o texto constitucional fala em graça e anistia, mas os crimes que não aceitam graça nem anistia também não aceitam o indulto e nem a comutação de penas. Não aceitam nenhuma forma de perdão. Tá, que crimes são esses, então? Os outros que sobraram. A gente faz a listinha dos crimes inafiançáveis, os dois primeiros são imprescritíveis e os últimos são insuscetíveis de graça ou de anistia, diz o artigo 5º da Constituição e eu estou colocando aqui para você como sendo aqueles que não aceitam o perdão. Não é só a graça e a anistia. Eles não aceitam nenhuma forma de perdão. O terrorismo, a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e os crimes hediondos definidos por lei. Esses não aceitam o perdão sobre nenhuma das formas de perdão. De novo, nem graça, nem duto, nem anistia, nem comutação de penas. Então, isso é comum também de cair nas provas da FGV. E por que eu estou trocando no assunto? Por conta da decisão mais recente do STF sobre a graça, o induto individual concedido pelo ex-presidente da República ao então deputado Daniel Silveira. em que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade daquele ato por desvio de finalidade, por violação à impessoalidade e à... constitucionalidade daquele ato por desvio de... de finalidade... por violação à impessoalidade e à moralidade que são princípios da administração pública. Lembram deste caso? Você fala, professora, nem me lembra deste caso. Pô, ele não é Idaí do Rio de Janeiro? O então deputado federal à época ele era deputado do Rio de Janeiro. Pois é. E aí, foi acusado da prática de alguns crimes no exercício do mandato, crimes vinculados ao mandato, por isso o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência para julgamento dos casos. Ele foi julgado, condenado, na soma das penas, mais de oito anos de pena. Ele pegou privativa de liberdade e regime fechado. Pronto. Um dia depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, exatamente no dia seguinte, o presidente da república fez um decreto concedendo ao Daniel Silveira graça. O que é a graça? É um perdão individual concedido àquela pessoa. Ou então, o deputado Daniel Silveira das formas de perdão. De novo, nem graça, nem duto, nem anistia, nem comutação de penas. Então, isso é comum também de cair nas provas da FGV. E por que eu estou tocando no assunto? Por conta da decisão mais recente do STF sobre a graça, o induto individual concedido pelo ex-presidente presidente da república ao então deputado Daniel Silveira. Em que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade daquele ato por desvio de finalidade, por violação à impessoalidade, por violação nem duto, nem anistia, nem comutação de penas. Então, isso é comum também de cair nas provas da FGV. E por que eu estou tocando no assunto? Por conta da decisão mais recente do STF sobre a graça, o induto individual concedido pelo ex-presidente da república ao então deputado Daniel Silveira. Em que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade daquele ato por desvio de e a moralidade ao então deputado Daniel Silveira. O induto individual concedido pelo ex-presidente da república ao E por que eu estou tocando no assunto? Por conta da decisão mais recente do STF sobre a graça, o induto individual concedido pelo ex-presidente da república ao então deputado Daniel Silveira. em que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade daquele ato por desvio de finalidade, por violação à impessoalidade e à moralidade que são princípios da administração pública. Lembra deste caso? Se fala, professora, nem me lembra deste caso. Pô, ele não é aí do Rio de Janeiro? O então deputado federal, à época, ele era deputado do Rio de Janeiro. Pois é. E aí, foi acusado da prática de alguns crimes no exercício do mandato, crimes vinculados ao mandato, por isso o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência para julgamento dos casos. Ele foi julgado, condenado, na soma das penas, mais de oito anos de pena. Ele pegou privativa de liberdade e regime fechado. Pronto. Um dia depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, exatamente no dia seguinte, o presidente da República fez um decreto concedendo ao Daniel Silveira graça. O que é graça? É um perdão individual concedido àquela pessoa. E aí, ao conceder graça ao Daniel Silveira, o presidente mandou fundamentando o decreto dele. O fundamento do decreto dele foi assim, o Supremo Tribunal Federal exagerou na pena, não garantiu para o Daniel Silveira liberdade de expressão, nem de manifestação do pensamento, por uma questão de lado político. Então, o presidente da República o estava perdoando por causa disso. Ele entrou no mérito ali, da discussão, no mérito da condenação do STF, e estava perdoando por causa disso. Então, neste caso, não faltou quem questionar sem constitucionalidade o decreto, né? E o primeiro ponto que foi questionado foi assim, ah, na vigência da Constituição de 88, tem o Instituto da Graça ainda, essa coisa de conceder um perdão individual? Porque a gente tem indulto, indiscutivelmente nós temos aqui o indulto. Legenda Adriana Zanotto É um perdão coletivo. Mas será que o perdão individual a gente tem ainda? Ele é compatível com a Constituição de 88? De modo que o Supremo Tribunal Federal disse que sim, tá? Que a gente ainda tem o perdão individual, sim. Certo? Então, cuidado com isso. Para ele dizer na sua prova que o perdão precisa ser sempre coletivo, por violação da isonomia. Então, não tem isso. O Tribunal... O Tribunal garantiu que pudéssemos ter perdão individual, sim. Mas se pode ter perdão individual, se isso não é incompatível com a Constituição? Por que o Daniel Sovereiro não valeu? Então, aí o Supremo disse o seguinte, que a concessão de indulto ou de graça, que é um perdão individual, vem da discricionariedade do Presidente da República. O Presidente concede, se ele quiser, discricionariamente é não obrigado a fazer, respeitando essas limitações estabelecidas pela Constituição, né? Os crimes que não se sujeitam ao perdão. Ah, o Daniel Sovereiro não foi condenado, não foi por terrorismo, não foi tortura, não foi tráfico, não foi crime de hondo. Verdade, não foi nenhum desses crimes aqui mesmo, não. E por que não valeu? Porque aí o Supremo entendeu o seguinte, que o decreto não teve a finalidade de conceder a alguém perdão nem por razões humanitárias e nem por uma questão de uma política criminal estabelecida pelo governo. Porque quando ele concede o perdão, ele concede o indulto ou a graça dentro de uma política criminal adotada pelo governo. E que no caso do Daniel Sovereiro não tinha política criminal nenhuma adotada pelo governo. Aquele decreto foi simplesmente para beneficiar um aliado político. Estava totalmente fora de qualquer tipo de política criminal. Só foi feito para beneficiar um aliado político, né? E isso foi colocado explicitamente na fundamentação do decreto. Portanto, foi um ato do Presidente eivado de pessoalidade. O que fere a moralidade? Porque queria ali rebater o Judiciário na autonomia e na independência do Supremo Tribunal Federal. O que fere? A moralidade. E um ato praticado com desvio de finalidade. Finalidade era o quê? Era atender uma política criminal, não. Era atender um colega. Alguém do mesmo lado político. E por isso, o Supremo declarou a inconscionalidade. Não guarda esses fundamentos. É FGV. Não cobra isso dentro de artigo 5º, ou dentro de poder executivo, porque ela está pontuando lá as atribuições do Presidente, né? No seu edital. Então, guarda isso, que tem tudo a ver para cair na sua prova mesmo. Tá bom? Beleza. Agora, já que toquei no assunto de graça, indulto, anistia, comutação de pena, vamos relembrar. O indulto é um perdão concedido pelo Presidente da República por meio de decreto. Ele alcança a todos que preenchem os mesmos requisitos. A graça é também chamada de indulto individual. É a mesma coisa do indulto, só que destinada a uma pessoa. E a comutação de penas, quem faz é o Presidente da República, só que ele não perdoa a pessoa da pena inteira. O Presidente só abranda a pena da pessoa. Bom, muito bem. São competências primativas do Presidente da República. As três. Só que o indulto, ele é um perdão que incide só sobre a pena. Ele só foi questionado pela FGV duas vezes, hein? É um perdão que incide só sobre a pena. Tá? Então, quem recebeu o indulto continua na condição de condenado. Então, eu fui julgada, fui condenada, portanto, eu tô considerada ali, enquadrada na prática de crime, sim. Só que eu fui perdoada de cumprir pena. Então, não tem pena pra eu cumprir, ou a pena inteira, né? Já cumpriu uma parte, fui perdoada do restante. Então, o perdão incide sobre a pena. quando ele vem do Presidente da República. O que significa? Que os outros efeitos da condenação são mantidos. Como, por exemplo, a inelegibilidade. Fica mantida. A suspensão dos direitos políticos. Fica mantida. Em decorrência da condenação. Então, esse perdão não incide sobre os efeitos extrapenais da condenação e nem sobre os efeitos secundários da condenação. É somente sobre a pena. Foi uma das coisas que gerou confusão também. As pessoas com dúvidas sobre isso aqui. Tá? Agora, a anistia não. A anistia é diferente. A anistia, artigo 48, é competência do Congresso Nacional. E a anistia, a anistia vem de lei. A anistia insere sobre o fato. Então, se eu fui anistiada, quer dizer que eu não pratiquei crime nenhum. Então, o indulto, ele tem aplicação para a pena. A anistia, para o fato. A anistia apaga tudo. Apaga todo o histórico. A pessoa nunca fez nada. É isso. Tá bom? Então, esses são os pontos principais aí que eu tenho que falar com você nos termos do artigo 5º. Dentro dos 79 incisos, tudo que a gente tem lá. Então, esses são os principais pontos. Tá bom? Beleza? Ok. Maravilha. Sigamos. Agora, vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre nacionalidade. Pois é, FGV, trabalhando nacionalidade na prova, normalmente, como que ela faz? Normalmente, ela conta uma história para você saber se aquela pessoa da história é brasileira ou não, se brasileira nata e se aquela pessoa pode ser extraditada. Então, na maioria das vezes, o que cai na prova da FGV é isso, tá? Então, eu te pergunto, quem são os brasileiros natos? Então, a Constituição define, né, quem são os brasileiros natos. Essas são quatro hipóteses taxativamente descritas no texto do artigo 12 da Constituição Federal. Então, quem são os brasileiros natos? O primeiro ponto é a aplicação do critério e os sólidos. São brasileiros natos aqueles que nascem aqui no Brasil. Essa é a regra. Nasceu aqui, brasileiro nato. Essa é a regra. Filho de brasileiros, filho de estrangeiros, filho de brasileiro com estrangeiro, nasceu no território brasileiro nato. Regra. Pra nascer no Brasil e não ser brasileiro nato, exceção. Daí que tem que preencher duas coisas. A primeira, essa pessoa tem que ser filha de estrangeiros. Então, o pai e a mãe, ambos, devem ser estrangeiros. O pai e a mãe devem ser estrangeiros. Mas não basta que os pais sejam estrangeiros. É necessário ainda que os pais, ou que um deles, pelo menos, esteja a serviço do país de origem dele. A condição fala assim, seu país, é a serviço do país da nacionalidade da pessoa. Preste atenção neste ponto. Então, se João nasceu no Brasil e os pais dele são espanhóis que estavam aqui a passeio, eu aplico a regra. Critério do solo. O João brasileiro nato. Mas, se o João nasceu no Brasil e os pais dele são espanhóis, sendo o pai diplomata a serviço da Espanha no Brasil, aí a coisa muda de figura, neste caso, eu aplico a exceção. Então, ele nasceu no Brasil por acaso. Nasceu no Brasil porque os pais dele, estrangeiros, aqui estavam tratando de interesses oficiais do Estado estrangeiro. Então, nessa situação, o que vai prevalecer? Neste caso, vale a soberania do Estado estrangeiro. Então, a gente não dá a nacionalidade a essa pessoa. Não na condição primária. Brasileiro nato ele não vai ser jamais porque preencheu a exceção. Agora, se, por exemplo, eu disser pra você que o João nasceu no Brasil, os pais são espanhóis, sendo que o pai estava a serviço oficial da Itália no Brasil, aí já não preencheu a exceção. Ele é filho de estrangeiros? É. Os pais ou um dos pais estava a serviço do país de origem? Não. Era um espanhol a serviço da Itália. Então, não preencheu a exceção. Portanto, o menino é brasileiro. Nato, você aplica a regra. Isso de vez em quando cai na prova. Ok. Agora, quem mais é brasileiro nato? A gente aplica o critério e os sanguíneos. Então, são três hipóteses da aplicação do critério sanguíneo. Filho de brasileiro que nasce fora do Brasil tem três chances de ser brasileiro nato. A primeira chance é se os pais ou aquele que for brasileiro estiver naquele país a serviço do Brasil. porque aí, neste caso, a soberania vai ser nossa. Então, o menino nasceu fora, mas os pais estavam a serviço do Brasil lá. Ou um dos pais. Então, quando o texto constitucional fala assim, filho de brasileiro, um, basta que qualquer dos pais seja brasileiro. O pai ou a mãe. Precisa que ambos sejam brasileiros. Dois, o pai ou a mãe pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Então, às vezes você tem dúvida se filho de brasileiro naturalizado pode ser brasileiro nato. E a resposta é sim. Um filho de um brasileiro naturalizado, sim, pode ser um brasileiro nato. Porque a Constituição fala só assim, brasileiro, tá? Ok, o menino nasceu fora do Brasil porque o pai, a mãe, estava fora do Brasil, mas a serviço da República Federativa do Brasil. Então, era, por exemplo, alguém da carreira diplomática em nome do Brasil naquele país, ou era, por exemplo, um militar em missão de paz, ou era um servidor público em missão, um empregado público, a serviço da União de um Estado-membro, do DF, de um município, não tem que ser necessariamente a serviço da União, ou fazia parte de uma delegação brasileira naquele país, às vezes foi lá disputar jogos olímpicos, fazendo parte de uma delegação brasileira. Então, ele estava em nome do Brasil também nessa situação. Tá bom? Então, o serviço do Brasil, em termos amplos aqui, o serviço do Brasil, neste caso, a soberania é nossa, neste caso, o menino nasceu fora do Brasil, mas ele obtém a nacionalidade brasileira porque é questão sanguínea. Maravilha! Professora, e se os pais não estiverem a serviço do Brasil, professora? E aí, como é que fica neste caso? Neste caso, não está tudo perdido para ele, não. Ele poderá ser brasileiro nato bastando ser registrado em repartição brasileira competente. Então, foi registrado numa embaixada ou num consulado brasileiro naquele país. país, tá? Então, nessa situação, a gente tem ali um brasileiro nato também porque ele é filho de brasileiro e os pais, então, neste caso, não estavam a serviço do Brasil, mas quiseram que o menino obtivesse a nacionalidade brasileira. Então, procuraram ali uma embaixada ou um consulado e fizeram o registro da criança. Professora, mas e se no local do nascimento da pessoa não tiver repartição brasileira consulado? Ah, então, procura um país que tenha, não precisa ser necessariamente o país onde a pessoa nasceu. Pode ser em algum lugar que tenha embaixada ou consulado brasileiro. Simplesmente isso. Tá bom? Beleza. O que mais que a gente vai considerar? Então, filho de brasileiro que nasce fora do Brasil tem outra chance de ser brasileiro. É vir residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. Isso pode ser feito a qualquer tempo, bastando que a pessoa já tenha adquirido a maior idade. Professora, como assim, professora? Se o menino é filho de brasileiro e nasceu fora do Brasil, ué, ele poderia ter sido registrado brasileiro. Verdade, mas os pais não quiseram. Olha que traição. Registraram o menino com outra nacionalidade, o menino não foi registrado brasileiro. E aí, nesse caso? E aí, nesse caso, está tudo perdido para ele? Não. Ele ainda consegue obter a nacionalidade brasileira. Mas aí, ele vai ter que vir morar no Brasil, estabelecer aqui residência. de lá onde ele está, ele não consegue obter a nacionalidade brasileira, não. Então, ele vai ter que vir morar no Brasil e vai ter que optar pela nacionalidade brasileira. Opção, abrir mão daquela que ele tinha. E essa opção, ele pode fazer a qualquer tempo, bastando já ter adquirido a maioridade. Claro, porque se ele não tiver a maioridade, ele ainda não vai responder por si. Se ele não responde por si, ele não pode, evidentemente, fazer opção por nacionalidade. Então, a gente tem essa situação. são os quatro casos de brasileiros natos. Só temos hipótese de nacionalidade quebra de sigilo. E pode a CPI fazer quebra de sigilo? Agora, se, por exemplo, eu disser para você que João, mas se após a naturalização, então ele já era brasileiro quando praticou o crime, daí ele só vai poder ser extraditado por um crime só. Para o menino, com outra nacionalidade, o menino não foi registrado brasileiro. E aí, nesse caso? E aí, nesse caso, está tudo perdido para ele? Não. Ele ainda consegue obter a nacionalidade brasileira. Mas aí, ele vai ter que vir morar no Brasil. Estabelecer aqui residência. De lá onde ele está, ele não consegue obter a nacionalidade brasileira, não. Então, ele vai ter que vir morar no Brasil e vai ter que optar pela nacionalidade brasileira. Opção, abrir mão daquela que ele tinha. E essa opção, ele pode fazer a qualquer tempo, bastando já ter adquirido a maioridade. Claro, porque se ele não tiver a maioridade, ele ainda não vai responder por si. Se ele não responde por si, ele não pode, evidentemente, fazer opção por nacionalidade. Então, a gente tem essa situação. São os quatro casos de brasileiros nados. Só temos hipótese de nacionalidade primária nessa situação aqui. São os quatro casos taxativamente previstos na Constituição. Tá bom? Tchau, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto